Salve os marinheiros Marinheiro, que marinheiro não anda em barco a motor Anda no comando das velas e também de nosso senhor Marinheiro, que marinheiro tem que ser bom pescador Tem que ser namorador Em cada cais uma namorada, em cada porto um amor Marinheiro, que marinheiro não anda em barco a motor Anda no comando das velas e também de nosso senhor Marinheiro, que marinheiro tem que ser bom pescador Tem que ser namorador Em cada cais uma namorada, em cada porto um amor Salve o ponto Amorador Amorador Obrigado.